E agora o esporte. O time feminino de vôlei de Campinas perdeu a primeira partida das semifinais da Superliga de Vôlei nesta manhã para a equipe de Osasco. O jogo terminou em 3x7x1. Com este resultado, a equipe campineira precisa vencer o próximo jogo em casa, marcado para sexta-feira na Arena A1000, às 9h da noite. Vamos falar de futebol. A Ponte Preta recebe amanhã, às 6h30 da noite, o São Caetano. Com dois desfalques importantes, a macaca precisa desbancar o Lanterna do Paulistão para continuar entre os quatro primeiros da tabela. Reconquistar a torcida e voltar a vencer. Estes são os principais objetivos da Ponte Preta no confronto diante do Lanterna São Caetano. Sem vencer a duas rodadas, a macaca sabe que não pode vacilar em casa, para não correr riscos de cair ainda mais na tabela do Paulistão. O técnico Guto Ferreira tem dois importantes desfalques entre os titulares. O volante baraca levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. E o lateral direito, Arthur, pertence ao azulão e não vai poder atuar. Ferrugem e Memo devem entrar no meio campo. E, se sim, o ser deslocado para a direita. A macaca pode até retomar a liderança do estadual, caso vença o São Caetano e os adversários diretos Mojimirim e São Paulo tropecem na rodada. No Guarani, o técnico Branco tem importantes baixas no setor defensivo. Mesmo assim, o Bulgri vai até Mirassol, precisando da terceira vitória no Campeonato Paulista, para se afastar das últimas posições. O técnico Branco teve uma semana cheia de trabalho para pensar no time que entra em campo contra o Mirassol. As principais mudanças estão concentradas no setor defensivo. No gol, Renan ganha a vaga antes ocupada por Juliano. Como a dupla de zaga titular Leandro Souza e Thiago Matias está suspensa, Cássio e Thiago Pagnussar entram nas posições. Na lateral esquerda, Marquinhos pode voltar e Diogo ser deslocado para o meio. Outro desfalque certo é do atacante Siloé, que está machucado e fica fora da equipe por pelo menos três semanas. Hoje, o aproveitamento do Bulgri fora de casa é melhor do que no brinco de ouro. Uma vitória faz os alviverdes ficarem com os mesmos 11 pontos do Mirassol. Mais do que isso, garantir o resultado positivo vai dar uma ação extra para que o Bulgri continue em evolução no Campeonato Paulista. O Branco optar para jogar lá no jogo de domingo tem que entrar como se fosse o último jogo da vida. Porque daqui para frente tem que encarar como se fosse sempre uma final. E nós ficamos por aqui. Em seguida você acompanha as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Um ótimo domingo para você. Um ótimo domingo para você.